o viaturo pode largar o aço nele pode arrepender o aço pode retirar segura a posição do gt chegada do gt abre seu olho você é vagabundo, você tá rapidíssimo você tá achando que eu não vi seu autograma ele tá limpo, foi hackeado juro velho tô hackeado mano inclusive tem que até pedir desculpa pro coronel se ele entrou no autograma que deu tem muito veículo aqui pra cima da via tá, eu vou sair correndo vou com um levantado pra garantir o rapaz que tá correndo com as mãos quase mãos pra cima ele tá limpo